MÚSICA Eu testei positivo para a Covid-19 e estou muito preocupado porque não quero passar para minha família. Apesar de que até agora não apresentei nenhum sintoma da doença. Tenho 37 anos e moro em Blumenau, Santa Catarina. Moro com meus pais de 75 e 78 anos respectivamente, porque eles me ajudaram a criar meus 3 filhos, pois a minha esposa faleceu 5 meses depois de dar à luz a nossa caçula, que hoje está com 4 anos. Além dela, temos um par de gêmeos de 7 anos. Estou sofrendo muito, não só porque tive que fechar minha lojinha de venda e aluguel de bicicletas, mas principalmente porque tive que me afastar dos meus filhos e dos meus pais, para não infectá-los. O pior é a minha menininha, que chora e esperneia até cansar, por não poder ficar mais no meu colo. Isso me rasga por dentro, Senhor. Os meus meninos já são maiorzinhos e entendem melhor, mas todos estamos sofrendo. Por outro lado, e se eu morrer, meu Deus? O que será dos meus filhos? Meus pais são idosos e não tenho irmãos. Também me preocupa a situação financeira, porque aqui em casa, sem a minha renda, só podemos contar com a aposentadoria do meu pai, que é de um salário e meio apenas. Tenho a minha namorada que... Coitada, foi retida no Japão quando foi visitar a sua irmã e não sabemos quando poderá voltar. Preciso da sua ajuda, Senhor. Então, Marcelo, deixei passar de propósito mais de três semanas antes de responder a tua carta, pois queria que te convencesses de que não corres perigo algum de desenvolver doença nenhuma. Na verdade, no mesmo instante em que começaste a mandar a tua preocupada carta para Deus, só a esperança que ela te deu já acabou com a Covid-19 em menos de um minuto. Que coisa, não é? É claro que aqueles que apregoam que o vírus é perigosíssimo estão com a razão. Ele se alimenta desse tipo de medo e de qualquer receio. Portanto, recomendo que você acabe com qualquer tipo de medo, tanto do vírus, quanto de qualquer outra preocupação que mencionaste em tua pergunta. Aquele abraço a todos especialmente para você, Marcelo. Aguenta mais um pouco, cara. Em mais duas semanas, poderás abrir novamente a tua lojinha e em seis meses teu negócio estará prosperando, além de todas as tuas modestas projeções. Nem teus pais, nem teus filhos e nem você correm qualquer perigo. Mas, infelizmente, a irmã da tua namorada faleceu no Japão. E esta última acabará por se entender com o cunhado e as duas sobrinhas. E pela minha luz, fique à vontade para abraçar teus filhos e teus pais. Eu garanto vocês, já notaste não? Eu garanto vocês, já notaste não? Eu garanto vocês, já notaste não?